Música O cortejo de abertura, então, do 47º Festival de Inverno da UFMG acontecerá no dia 18, sábado, a concentração em frente ao espaço do conhecimento da UFMG a partir das 15 horas, e às 16 horas começam realmente as atividades e o nosso trajeto será do espaço do conhecimento da UFMG à Praça Afonsarinos e o festival, bom, tem muitas atividades, esperamos que todos participem e o mais fácil é entrar na página da universidade e lá tem também o link para o Festival de Inverno, onde está a programação completa Vem no cortejo! Música